Olá, bom dia. Hoje dia 5 de fevereiro, manhã de sábado, que podemos participar mais uma vez desse projeto Trilhas de Luz. E hoje vamos pensar sobre um ponto, um aspecto que os benfeitores espirituais nos trazem na última questão do Livro dos Espíritos, na questão 1019, quando eles perguntam, quando melhor dizendo, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se o reino do bem jamais teria lugar sobre a terra. É uma pergunta interessante, ele pergunta o reino do bem jamais terá lugar sobre a terra? E os Espíritos respondem, o reino do bem terá lugar sobre a terra quando os Espíritos que vierem habitá-la, os bons sobrepujarem os maus. E eles acrescentam que o reino do bem só de fato teria lugar sobre a terra, ou terá lugar sobre a terra, quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. São esses dois pontos que nós poderíamos pensar a respeito nessa manhã. O orgulho e o egoísmo. Por que disso? Quem, de fato, promove o orgulho e o egoísmo na terra? Somos nós mesmos. Somos as pessoas que habitamos o planeta. Então, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, nós nos olhamos, nos enxergamos e vemos em nós esses elementos também? Porque é muito comum nós olharmos para as outras pessoas e apontá-las como orgulhosas, como egoístas. Mas não percebemos que as pessoas são espelhos para nós, que muitas vezes nós nos vemos nelas. Muitas vezes, quando apontamos defeitos alheios, é porque nós também os temos. E nos incomodamos com esses defeitos alheios, porque ressoa em nós mesmos. Um processo de ressonância, por assim dizer. Então, é hora de nós pensarmos. Estamos ainda começando o ano. Estamos no segundo mês do ano. Estamos no momento de pensarmos sobre nossas condutas. nós. Será que nós não precisamos nos olhar agora efetivamente no espelho e banir de nós mesmos o orgulho, o egoísmo, a vaidade? São tolos defeitos que nós trazemos ou até mesmo incentivamos em nós. Por que ser orgulhoso? Por que ser egoísta? Por que ser vaidoso? Principalmente nós que comungamos do ideário espírita, que sabemos da reencarnação. Sabemos que os papéis sociais se modificam de encarnação para encarnação. Mostrando-nos que hoje podemos estar com um status na próxima encarnação com o outro. Orgulho, egoísmo, vaidade são tolices. Desenvolvamos a humildade em vez do orgulho. Desenvolvamos a solidariedade, a fraternidade em vez do egoísmo. E desenvolvamos o senso de ajudar, de nos colocarmos semelhantes às pessoas, porque somos semelhantes, em vez de carregarmos a tola vaidade. Que possamos abrirmos-nos para nós mesmos. Façamos a nossa análise diária. Façamos essa autoanálise. Busquemos esse autoconhecimento para que possamos extirpar de nós esses elementos que travam o nosso progresso e travam o progresso da própria humanidade. Dizia-nos o apóstolo Paulo que cada um de nós daremos contas de nós mesmos a Deus. Então, pensemos nisso para esse momento de prestação de contas e tentemos fazer o melhor que nós pudermos, principalmente em prol dos nossos semelhantes. Que tenham todos um excelente dia, um excelente fim de semana.